As decisões que você tomou até hoje, Família Uau, te trouxeram até aqui. Tudo que você tomou de decisão no seu passado, te trouxe até aqui. Decisões boas, decisões não tão boas. Então, olha um pouquinho para trás, olha um pouquinho para a sua história, identifique as decisões ruins que você tomou na sua vida. Credo, Gi, você quer que eu pare para pensar nas decisões ruins? Sim, eu quero que você pare para pensar nas decisões ruins que você tomou até hoje na sua vida. Duas pessoas com as mesmas condições e com vidas completamente diferentes, como isso é possível? É possível porque elas tomaram decisões diferentes. Então, se até hoje na sua vida, não importa quais são as condições, você tomou decisões ruins, saiba que a partir de hoje pode ser o dia da ruptura e você tomar uma decisão positiva e poderosa. Uma decisão positiva, poderosa para te empoderar a viver uma vida Uau, porque você nasceu para isso. Imagina duas pessoas que, sei lá, foram abusadas, abandonadas, mas que uma decide, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero viver uma vida Uau. E a outra fala, não, fizeram isso comigo, agora eu vou fazer isso com os outros. As mesmas condições, mas decisões diferentes levam a vidas diferentes. Qual decisão você quer tomar a partir de hoje? Uma decisão, aliás, uma não decisão também é uma decisão. Como assim, Gi? Deixa a vida me levar é uma decisão. Você não tomou decisão nenhuma. Mas o fato de você não tomar uma decisão e deixar as coisas irem acontecendo é uma decisão. Infelizmente, uma má decisão, porque você pode tomar as rédeas da sua vida e fazer acontecer. Quando? Hoje. Então, eu te pergunto, qual decisão você vai tomar hoje para se aproximar da vida Uau que você quer e deseja? Qual decisão? Eu te convido a tomar uma decisão de se desenvolver sempre. Toda segunda-feira, três horas da tarde, estamos aqui. Põe na sua agenda. Põe na sua agenda que esse é um momento importante para você. Põe na sua agenda porque esse é o seu momento.